Oi galera, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como é que é o curso Fotógrafo Ninja, que é um excelente curso de fotografia que pode te ajudar muito a fazer fotos profissionais, mesmo que você seja um absoluto iniciante, começando do zero e aprendendo toda a experiência do Kiono André, que é o criador do treinamento Fotógrafo Ninja. Mas antes da gente falar um pouco aqui sobre o treinamento e minhas impressões sobre esse treinamento, eu queria alertar vocês que algumas páginas de pessoas estão vendendo treinamentos no Mercado Livre e não cliquem nesses outros links que você pode cair em golpes e por isso vou deixar o link oficial aqui abaixo do vídeo para ajudar você a cair na página oficial deste treinamento, onde você pode receber mais informações. Bom, esse treinamento é ideal para você que quer aprender tudo sobre fotografia. O Kiono tem mais de 16 anos de experiência como fotógrafo, então imagine que isso daqui é como se fosse uma mentoria, ele vai sentar do seu lado teoricamente e te ensinar tudo passo a passo através das vídeo-aulas. E o que você vai aprender do Fotógrafo Ninja? A primeira grande dúvida de quem começa a estudar fotografia são os diversos equipamentos. Você tem câmeras digitais, câmeras profissionais, tem lentes de longo alcance, lentes curtas, tem filmes, iluminação, tem uma série de equipamentos que você precisa dominar antes de começar a usar. Então nesse módulo 1 ele vai te falar tudo sobre esses equipamentos. Você vai saber todos os diferentes tipos de câmeras que tem e quais você tem que usar, os diferentes tipos de lente e o mais importante disso não é você saber os tipos de lente, não é um curso informativo, não é uma coisa que você pode pesquisar no Google que tipo de lente você vai usar. Ele vai falar, ó, essa lente é melhor para você fazer fotos de casamento, essa outra lente é melhor para você fazer tal ensaio. Ele vai mostrar a experiência dele e te mostrar para que isso serve melhor. Então é muito mais que você entender o que é isso daí, ele vai te mostrar as melhores situações que você vai usar isso. Um dos pilares da fotografia é você dominar a luz, é você saber dominar o ISO, a abertura, obturador, balanço de branco, exposição e muitas vezes isso não vai ser suficiente. Aí você tem que comprar um filme e colocar na câmera que ele vai te explicar tudo isso, como é que você pode dominar isso. Muitas câmeras profissionais têm os modos M, que é manual, automático, semi-automático e profissional. Você também vai aprender o que é cada um desses modos e o mais importante aqui é que você vai aprender a experiência de um fotógrafo de 16 anos e quando você tem que usar cada situação dessa. Você vai usar manual quando? Que situação vale a pena usar? Ele vai te passar meio que dicas, assim, ó, pô, se é um casamento, você vai começar com manual, se você quiser dar um efeito extra para foto, mas você pode usar automático, caso você queira uma coisa rápida que você não quer perder a cena. E depois, finalizando esse módulo 1 aqui, que todos são aspectos técnicos e equipamentos, vai vir o módulo 2, que é basicamente toda a parte criativa. Por exemplo, se você tirar uma foto com o seu celular de pé, a foto sai de um jeito, mas se você virar de ponta cabeça, sai totalmente diferente a sua foto. Caso você alinhe o seu celular na vertical com a foto, sai de um jeito. Caso você alinhe o seu celular com a linha do horizonte da foto, sai de outro jeito. Então, existem várias técnicas que os fotógrafos profissionais utilizam para fazer estilos de fotografia, que nem você pode fazer uma fotografia com o fundo que está desfocado. Então, tem várias técnicas que ele vai te passar tudo nesse módulo 2. E o que eu acho mais legal aqui, que depois que ele te ensinar tudo isso aqui, você vai dominar bem essas técnicas e vale muito a pena. Tanto que o curso aqui tem várias avaliações positivas. Tem uma nota aí 4.8 de 5. E no final, no módulo 3, ele vai te mostrar como você pode editar suas fotos. Porque não basta você entender os equipamentos, você saber todas as técnicas do fotógrafo profissional, mas também tem uns hackzinhos que você pode aprender, que ele vai te ensinar, que é como você pode achar suas fotos melhor ainda. Que são programas de edição de fotos, que é correção de cores, que é você usar presets. Como se fosse, sabe, aqueles filtros do Instagram? Você vai colocando presets, aí isso vai corrigir sua foto automaticamente. Vai te poupar muito tempo. E o melhor de tudo é que não é um curso informativo, né? Tipo, o que é cada coisa, ele vai te mostrar qual a melhor forma de aplicar isso no dia a dia. Qual a experiência que ele tem. Quais os presets que ele usa que vende mais. Quais são as cores que tem certa emoção que acha que as pessoas preferem mais. E vai passar todas essas dicas que só um fotógrafo profissional sabe. Até lá no dia a dia. No campo de batalha. E o legal disso é que você tem acesso durante um ano. É, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. O link oficial, caso você inscreva nesse treinamento. Ele é vendido pela plataforma da Hotmart. E também tem alguns bônus aqui, bem legais. Que tem esse guia de acessórios, flashes, filtros e luz de LED. Como eu já expliquei pra vocês, esses filtros aqui você vai usar quando a iluminação estiver muito forte. E você quiser não conseguir controlar pelos parâmetros. Ou quando você quiser dar algum efeito especial pra foto. Você pode usar um filtro de alguma outra cor e deixar a foto com uma cor principal bem forte. E pra outras situações profissionais. Que só ele vai saber e você vai aprender quando você entrar no treinamento. Também tem um bônus 2 aqui. Que é como escolher o melhor equipamento. A gente sabe que tem vários tipos de marcas. E qual será que é a melhor marca pra você começar? Qual será que é a melhor marca que tem o melhor custo-benefício? É muito melhor você aprender com uma pessoa que já testou várias. E escolheu o melhor do que você errar. E testar por conta própria e perder tempo com isso. E o mais importante também aqui. Eu gosto desse bônus que é. Aprenda a vender seu trabalho. Não adianta nada. Você é um excelente fotógrafo, mas você não sabe vender seu trabalho. Então aqui ele vai te ensinar como você pode fazer isso. Utilizando a internet e no mundo real. E além disso, tem mais dois bônus aqui. Que é o grupo exclusivo de alunos. E tem certificado de conclusão de curso. Então, clica agora aí pra você conhecer mais no site oficial. Muito mais sobre esse treinamento. Ele vai sair por 12 vezes de 40 reais aí, 38. Tem sete dias de garantia. Caso você não goste, pode pedir dinheiro do seu reembolso durante sete dias. Mas tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse treinamento. E vou deixar esse site aqui embaixo. Caso vocês queiram ter mais informações sobre o curso. E tem aqui 12 horas. Dividido em 34 aulas. Que vocês podem ver qualquer tempo. Porque o treinamento é online. Você tem acesso durante 12 meses. Que é o tempo mais que o suficiente pra você aprender tudo isso. E assim que você já faz o pagamento. Se for Pix ou cartão. Você tem acesso imediato ao curso. Você pode aprender imediato. Se for boleta. Vai demorar até três dias úteis. Se tem um certificado. Caso tenham dúvidas aqui. É só entrar em contato com o criador de treinamento. Pra tirar as suas dúvidas. Qualquer outra questão sobre fotografia. Escreve aí nos comentários. Que eu posso ajudar vocês a responder. E eu acho que a profissão de fotografia é uma profissão que cresce muito. E apesar de toda a automação. E várias profissões que vão deixar de existir. Fotografia é algo que sempre vai continuar tendo espaço. Pra quem sabe fazer. Com os fotógrafos. E fotografia não tem limites de ganho. Tem vários fotógrafos. Filmemakers. Que viajam o mundo. Tudo com a fotografia. E quem sabe esse treinamento aqui. É seu passo inicial. Para sua jornada de sucesso na fotografia. Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque eu considero que é o melhor curso de fotografia. Que eu vi. E acho que pode te ajudar. Muito esse treinamento de fotografia. O André é especialista em várias áreas da fotografia. Aqui ele colocou como destaque. Retraços femininos. Ensaios de casais. Casamentos. Mas se tiver qualquer outra especialidade. Que você quer de fotografia. Que você quer aprender com ele. Só entrar em contato com certeza. Ele sabe. E caso vocês queiram conhecer mais também. Um pouco sobre a história dele. Tem esse vídeo. Onde ele explica mais. A experiência dele. E tá aqui há bastante tempo. Já há dois anos. Na Hotmart. No site oficial. Aqui abaixo. Na descrição. Aqui tem todas as perguntas mais frequentes. E. Espero que esse curso ajude vocês de verdade. A serem ótimos fotógrafos. E qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Vão ir em contato com o suporte no WhatsApp. Que eles vão estar respondendo todas as suas dúvidas. Sobre esse curso. Que é o melhor curso de fotografia. Que tem. Então. Vou deixar esses contatos aqui abaixo. No vídeo. E até o próximo vídeo.